Fala aí, rapaziada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos de RAAA! Chega, né? Rapaziada, hoje nós vamos fazer um assado um pouco exótico, um pouco diferente, né? Porque eu tenho que gerar conteúdo pra vocês, levar informação e sair da mesmice, não é não? Então, senhor, manda aí pra nós uma rãzinha. Ô, maravilha! Olha aí, sempre vem do céu. Obrigado, senhor. Tamo junto, parceria. Estica a corda aí, champs. Ô, olha aí, nossa faca. Joias de corte, arroba joias de corte. E hoje nós vamos aqui, ó, de rã. Rã. Rapaziada, não é perereca, hein? Se bem que eu gosto de perereca também. Gosto de perereca, champs? Gosto. Gosto que é bom, né? Aqui, ó. Embaladinho, ó que coisinha bonitinha, meu. A embalagem é até fofinha, ó. Vou pegar isso aqui lá pra sogra. Isso aí, sogra. Olha aí, ó. Vou tirar da embalagem. Olha que bonitinho que vem aqui, ó. Que top. Secar que eu já fiz uma molhadeira brava aqui, ó. Vou por aqui. E aí, gente? Que bonitinho. Ó, ó. Olha só. Ih, ih. Eu ia fazer até um negocinho aqui com um amigo meu, quer ver? Isso aqui vamos reservar pra mais tarde. Passar um paninho aqui, ó. E olha aí, pessoal. Nossa rãzinha. Isso aqui é uma iguaria, hein? Diferenciado, ó. Que top, ó. Rãzinha, sarada, mano. Olha o tamanho das coxas da bicha aqui, ó. Dava uma malhada, ó. Vou fazer aqui, ó. Pro meu amigo Henrique, que gostou lá do frango. E, ó. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Ó. Henrique, um beijo pra você. Gostou lá da dancinha que eu fiz no frango. E aí eu fiz essa daqui na rã também. Rapaziada, como nós vamos temperar a nossa rã aqui, ó. Suco de um limão. Certo, ó. O pessoal já deixou aqui prontinho pra mim, ó. Suco de um limão. Segura aí. Um pouco de azeite. Não pode mostrar a marca agora, Champs? Não. Ó. Azeite. Certo? Azeite de boa qualidade, né, Champs? Aqui, ó. Nós vamos colocar dois dentes de alho espremido. Uh! Segura aí, mulher. Um pouquinho de mostarda. Um pouquinho de mostarda. Além de sabor. Traz uma corzinha sensacional. Certo? Agora, um pouco de páprica. Tô usando a páprica doce aqui só pra dar uma corzinha, né? Tá um pouquinho mais bronzeada. E agora vamos usar aqui o sal da galera do Energia Natural, que nos mandou esse presente aí. Obrigado. Tamo junto. Vamos usar aqui qual? Ervas finas. Acho que ervas finas é bom, né? Vai combinar aqui, ó. E vamos aqui, ó. No salzinho. Ervas finas. Ó, que top, gente. O cheiro sensacional desse... Desse alho aqui, ó. E agora, mão na massa. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Esfregar uma na outra aqui. E é isso aí. O ideal é que faça isso daí, deixa marinando. Pode ser até de um dia pro outro, tá? Mas com pelo menos uma, duas horas de antecedência pro tempero pegar legal, tá? Ó, acabaram de me informar aqui, ó. Faltou o ingrediente especial do Rufão. Hortelã. Hortelã. Um pouquinho hortelã. Só pra dar um toquezinho. O ideal, então, pessoal, é isso aí, ó. Temperar com pelo menos umas duas horas de antecedência pro tempero pegar legal, tá? Nós vamos deixar aqui por mais ou menos uns 20 minutos antes de levar pra brasa. Rapaziada, 20 minutinhos a nossa... Aqui, ó. Já deu uma marinada, olha aí, ó. Corzinha top. E agora vamos colocar ela na grelhinha. Eu vou colocar ela na grelha, meu, pra não correr o risco dela grudar naquela grelha argentina. Porque a grelha argentina é embaçada. Ela tá sozinha para grudar. Olha aí, bem vermelhinha. Vou colocar aqui pra baixo. Vou dar uma limpadinha na pata. E vou fechar aqui, ó. Certo? Vou tentar dar uma abrindinha nela aqui. Pra dar uma separada pra assar melhor. É isso. Aí, pessoal. Agora, ó. Prontinha. E aí é só levar pra brasa, ó. Vamos lá. Rapaziada, agora aqui, ó. Braseiro forte. Uns 15, 20 centímetros da brasa. Aguentando 5 segundos com a mão. É o lugar que vai a nossa... RÁ! Certo, champs? RÁ! Segura aí que a gente já volta. Valeu! Rapaziada, olha lá. Douradinho já, ó. Passou aí mais ou menos 7 minutos. E agora vamos virar. Acredita, mais 7 minutinhos do outro lado. Já tá no pente. E hoje é... RÁ! Rapaziada, mais 7 minutinhos desse lado aqui. Tá? Eu vou tirar que já tô com medo dela secar. Vou levar lá pra tábua e... Vral nessa RÁ! Vamos ver aqui a nossa RÁ! Olha só. Tirar a grelha aqui, ó. A técnica leva pra lá que... Depois nós vamos gravar pro TikTok. Já precisa tá limpinha. Olha aí. Que bonitinhas. Vamos virar elas aqui assim, ó. Pra essa câmera. Olha aí, rapaziada. Nós vamos deixar ela aqui descansando uns 2 minutinhos. Pra eu poder cortar. E comer. Enquanto isso, vamos fazer umas fotos aqui. Eu já volto. Beleza? Segura aí. Pessoal, nossa RÁ! Já deu uma descansadinha aqui. E agora vamos provar, né? Vamos ver aqui como ficou. Quando eu comi isso aqui, me lembra do meu pai. Tinha uns 8 anos de idade. Quando eu comi isso, hein? Já faz 30, hein? Se liga, essa aqui é muito mais... Se liga, essa aqui é muito mais... Ó, essa aqui tá turbinada, hein? Essa aqui malhava. Malhava pelos... Pelos lagos e lagoas aí. Vamos dar um cortezinho aqui, ó. E vamos provar. Vamos provar logo a coxa que me parece a parte mais suculenta, né? Olha aí. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Já comeram? Quem já comeu? Deixa aí nos comentários quem já comeu. A boca tá enchendo d'água. Ah, aqui eu vou fazer um negocinho. Pegar minha pimentinha que sempre fica aqui, ó. Só enfeitando o cenário. Hoje eu vou provar. Uh! Delícia, hein? O cheiro dessa pimenta está incrível. Olha aí. Vou colocar aqui de novo. Olha aí como ficou. Agora eu vou colocar uma pimentinha. E vamos ver. Parece frango. Vou tirar o osso aqui pra ver como é. Muito bom. Lembra frango, rapaziada. É sempre bom a gente poder provar coisas diferentes, culinárias, do mundo inteiro. Vamos morrer, não vamos levar a nada. Então, vamos gastar o nosso dinheiro com o que realmente importa. Então, rapaziada. Pra mim, o gosto é muito de frango. Não vou dizer que compensa você pagar caro, mas é uma iguaria. Aí fica no seu critério, tá? Não vou falar que é algo excepcional, porque também não é. Tem muito gosto de frango. Eu compro e levo conteúdo pra você. Fala a verdade, você decide se compensa ou não. Então, particularmente, eu gosto muito mais da sobrecoxa do frango. Eu comi ali. Esse ossinho eu vou mandar pra quem? Dona na atividade. E é isso aí. Rapaziada, se liga aqui, ó. No vestuário do Rufão Roji. Free Sessions Surf Underline Camisetas no Instagram. Essa faca aqui, ó. Joias de Corte. Arroba Joias de Corte no Instagram. Essa tábua aqui. NS Tábuas no Instagram. E aquele Fitsmoker sensacional ali. JC Churrasqueiras. Beleza? Tamo junto. Faltou alguma coisa aí, Champs? Gostou? Ah, minhas redes sociais todas. TikTok, Instagram, Facebook. Tudo. Rufus Grill. Beleza? Um beijo do gordo. Uou! Um beijo do gordo.